Olá galera, meu nome é André Matos, estou aqui para darmos continuidade ao nosso tutorial do DVD Lab Pro. Essa é a parte 3 do nosso tutorial nível 1. O nosso menu se encontra dessa maneira. Ele está totalmente eficiente e com um visual bem atraente. Vamos agora deixar aqui a simulação. Nós vamos pôr agora uma música de fundo no nosso menu. Como vamos fazer isso? Simples. Nós vamos clicar nesse ícone aqui na janela Assets, Audio Transcoder. Vamos clicar e abrirá essa janela. Por que nós temos que abrir por aqui e não por esse botão Imports Files? Porque o DVD Lab Pro só trabalha com arquivos em formato WAV ou AC3 ou no caso MPA. Bom, então nós vamos selecionar o nosso áudio, tá? Vamos aqui em Audio Source. Nesse caso agora nós podemos selecionar qualquer tipo de áudio, tá? O mais trabalhador é o MP3. Vamos colocar aqui Arquivos do tipo All Files. Vamos agora procurar o nosso arquivo. Vamos colocar aqui a música. Qualquer música serve. Agora vamos colocar aqui na área de trabalho o arquivo de saída, tá? Pra ficar mais fácil pra gente. Então a gente vem aqui Output, tá? Vamos colocar aqui o arquivo de saída. Área de trabalho. Vamos deixar o mesmo nome. Salvar. E vamos agora apertar simplesmente em Start. E ele iniciará a sua conversão. Quando terminar a conversão, ele irá fechar aquela janela. Tá? E agora nós já temos o arquivo convertido. Vamos em Import Files. Ele está em Desktop. E está aqui o nosso arquivo. Vamos abrir. Pronto. Ele vai aparecer logo aqui embaixo, tá? Na pasta Desktop. Agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse arquivo de áudio e jogar no menu. Pronto. O áudio ficou aqui embaixo. Porém, a gente tem que configurar esse áudio para que quando ele terminar de tocar o áudio, ele faça uma determinada função. Que no caso, nós queremos que ele faça um loop. Ou seja, ele volte, retorne ao início da música e continue tocando de novo assim infinitamente. Então, como nós vamos fazer? Simples. Vamos selecionar o nosso arquivo de áudio aqui. E vamos clicar aqui nesse ícone. Loop Cell. Pronto. O nosso arquivo já está em loop. Tá? Se nós clicarmos aqui com o botão esquerdo do mouse e mantivermos ele pressionado e arrastarmos, a gente pode ver o final do arquivo. No caso, essa música é grande. Ele já está com a mesma setinha do loop. E quando ele terminar de tocar, quando chegar a 3 minutos e 10, 15, aproximadamente 3 minutos e 12, que é o tamanho do áudio, ele vai voltar e carregar o menu novamente e começar a tocar. Bom, agora vamos fechar aqui. E nós já temos o nosso menu. Ah, lembrando a vocês, galera, que na simulação não é possível ouvir, tá? O menu, a música de fundo. Agora nós vamos gravar ele em DVD. Vamos criar um arquivo ISO. Como? Nós vamos aqui, novamente, na setinha em cima do disco. Compile DVD. Aparecerá a tela. Tá? Nós vamos configurar as pastas de saída. Vamos deixar na pasta que está, está na pasta teste, tá? A pasta temporária que ele irá ficar. Esse é o tamanho que ele irá ocupar, 379 MB. Tá? E vamos colocar ele agora em Burn Bold. Bold DVD Image File. Tá? Para que ele crie uma imagem de DVD. Vamos mudar a configuração aqui. Vamos mudar aqui o nome da imagem. Dentro da pasta teste. Colocar. Menu nível 1. Vamos apertar salvar. Aqui a gente pode colocar, editar o título e tal. Vamos colocar aqui, menu nível 1. Vamos apertar ok. Pronto. Agora vamos apertar restart. E ele automaticamente irá criar as pastas e o arquivo em ISO. Que é o que a gente precisa. A nossa criação do menu está sendo iniciada. E vamos aguardar. Pronto. A nossa conversão. A criação do nosso menu foi feita. Nós vamos minimizar aqui. E como nós temos instalado no nosso computador o Power ISO. Vamos procurar aqui. Pronto. Menu nível 1. Nós vamos clicar com o botão direito do mouse. É só essa imagem em ISO aqui que nos interessa. Tá galera? Vamos em Power ISO. Montar imagem para unidade. Deixa eu aguardar. Pronto. Apareceu o nosso menu já emulado na nossa drive virtual. Nós vamos fechar aqui. E vamos abrir o Media Player Classic. Pronto. Com o Media Player Classic nós vamos em File. Open Disk e instalar. Menu nível 1. Que foi o nome que nós demos ao nosso menu. É só esperar ele abrir. Bom. Num momento. O nosso menu não vai aparecer aí para vocês. Eu fechei o menu porque o vídeo. Porque o áudio estava atrapalhando a conversação com vocês. Então é isso daí galera. Aí vocês testam. Vocês tem que testar os links. Para ver se os filmes estão certinhos. E tal. E. Só isso. Tá galera? Muito obrigado pela atenção. Tenham um bom dia. E. Continuem acessando. O nosso blog. Deivarbin.blogspot.com Obrigado. Tenham um bom dia. Tchau. Tchau. Tchau.